Pois é, a privatização do Santos Dumont subiu no telhado. Olha que notícia triste. Essa notícia foi sugerida por CreptoBitcoin, Anderson R e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a gente estava conversando já sobre isso, que esse ano deve ter a privatização, ou deveria ter a privatização, do Santos Dumont e de Congonhas e mais outros aeroportos aí no Brasil. Mas que, aqui no Rio de Janeiro, a privatização do Santos Dumont tinha um obstáculo curioso. O obstáculo curioso é o governo aqui do Rio não queria que vendesse, que privatizasse o Santos Dumont. Por quê? Porque tinha medo que isso tirasse tráfego do Galeão. O que acontece hoje em dia, enquanto a Infraero está no Santos Dumont, a Infraero, de propósito, proíbe voos no Santos Dumont para obrigar os otários dos passageiros de avião a ir lá no Aeroporto Internacional do Galeão para usar um pouco aquela estrutura superdimensionada, que não serve para nada, em troca disso. O que aconteceu nesse negócio todo? Qual é o problema todo aqui? O Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão é ótimo, excelente, o Aeroporto Internacional e coisa e tal, tem uma pista muito maior do que a do Santos Dumont e coisa e tal. Mas é lógico que todo mundo prefere o Santos Dumont. O Santos Dumont é no centro do Rio, é um aeroporto no centro. É muito fácil de usar, aqui do lado da minha casa eu vou a pé para o Santos Dumont se eu quiser. Então, é realmente um absurdo esse tipo de coisa. E tal como eu, você pode perguntar para a maior parte dos cariocas, com raríssimas exceções, todo mundo prefere pegar avião no Santos Dumont do que lá no Galeão. Aí o que acontece? Quando chegou a época da obra da Copa, fizeram uma expansão enorme do Galeão. O Galeão duplicou de tamanho, ficou uma coisa grande, ficou um elefante branco enorme. Aí privatizaram lá, primeiro passaram para essa concessionária atual, a Rio Galeão, que é de uma empresa de Singapura e coisa e tal. Só que o problema todo é esse, foi uma obra superdimensionada. O Galeão não tem esse tráfego todo no Rio de Janeiro para ter essa quantidade de voo, para necessitar de dois aeroportos grandes. Aí o que acontece? O que você tem, o grande problema no Rio de Janeiro é esse. Você tem agora dois aeroportos grandes, que bastaria um para atender a cidade. A verdade é essa. Podia acabar com o Santos Dumont e fazer todos os voos no Galeão, da mesma forma, podia acabar com o Galeão e fazer todos os voos no Santos Dumont. Erro de planejamento central, óbvio. Erro de quem? Da Dilma e do Lula na época da Copa do Mundo, nesse negócio de ficar fazendo obra de ampliação de aeroporto. Não, porque agora vai ter trocentos milhões de voos e não sei o que lá. E não apenas isso não aconteceu, a Copa do Mundo e as Olimpíadas não fizeram essa diferença toda, como agora, com a pandemia, a coisa ficou mais evidente. Então, a concessionária que pegou o aeroporto do Galeão quer devolver ele agora. Quer devolver porque sabe que no momento que privatizar o Santos Dumont, que a Infraero não puder mais proibir voos no Santos Dumont à toa, só para penalizar o usuário, só para obrigar o usuário a ir lá para o Galeão, não vai ter mais tráfego praticamente nenhum no Galeão. Vai restar lá no Galeão apenas os voos internacionais mesmos, que não são tantos assim. Lá tem que ser os internacionais porque a pista lá é maior, então, no final das contas, acaba sendo necessário para voos internacionais. Podia ser muito menor o aeroporto do Galeão, que não faria diferença aqui para o Rio de Janeiro. Enfim, mais um caso de merda estatal que acaba gerando a necessidade do Estado de fuder o passageiro, fuder o cliente final nessa história. E, infelizmente, já está decidido, parece. A pressão aqui do Estado do Rio de Janeiro, do governo da cidade do Rio de Janeiro, os políticos todos estavam pressionando o pessoal para não ter a privatização do Santos Dumont, porque senão vai inviabilizar o Galeão. Olha a ideia dos caras. Ou seja, eles cometeram um erro lá atrás e agora estão cometendo outro erro para justificar o erro anterior que eles cometeram. E sabe quem se fode nessas porra? Você, seu otário cliente de avião do Santos Dumont. Você que se fode. Porque você começa a ter que agora ir lá na porra do Galeão, à toa, para pegar um voo que não tem lógica nenhuma. E aí a merda do Tarcísio caiu no papo desse pessoal. Não, privatiza o Santos Dumont, pô. Deixa privatizar. Deixa o Galeão falir. Deixa quebrar aquela porra lá. Ninguém se importa. Mas não. Agora com a empresa devolvendo o Galeão, o que eles vão fazer? Ah, não. Vamos fazer agora um planejamento. Vamos juntar as duas coisas e fazer a concessão em 2023. Sabe o que vai acontecer? Nunca vai acontecer essa concessão. Vamos ficar nós aqui cariocas. Para sempre reféns da Infraero nessa merda desse contrato que esse pessoal arrumou aí de expandir aeroporto loucamente sem nenhuma lógica. Um absurdo esse tipo de coisa. Deixa a porra do Galeão quebrar. Bota uma banquinha ali para os três voos internacionais que saem aqui do Rio de Janeiro e pronto, fecha o resto todo. Transforma em apartamento. Transforma em favela. Bota um monte de barracos lá. Vai ser legal que os turistas chegam. Já está dentro da favela já para ver como é que é uma favela no Rio de Janeiro. Seria lindo. Tem uns exemplos ali na Avenida Brasil. Você pode ver de grandes obras que o pessoal ocupou. Então faz assim ali. Pega o aeroporto. Pega um FIA que é suficiente para atender todos os voos internacionais do Rio de Janeiro. O resto todo você bota uma favela lá dentro. Vai ficar lindo. Foda-se o Galeão. Tem que ser o Santos Dumont. O Santos Dumont é muito melhor para todo mundo. O cliente é que tem que determinar essas coisas. Não é a porcaria do planejamento central desses caras que fizeram merda no passado. A gente está com um problema por causa da merda feita pelo planejamento central desse pessoal. E agora vamos fazer outra merda de novo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.